No vídeo de hoje, galera, nós vamos explorar o novo modo Minecraft que existe aqui no PKGD, não é mesmo, Noylan? É, e a gente vai ficar quadradão! É, é isso aí! Quer dizer, é isso que o Noylan tá prometendo, né, galera? Porque foi ele que falou desse novo modo pra gente! Ele tá falando que é muito top, que é legal, mas quero ver se é tudo isso mesmo, hein, Noylan? Mas só vai funcionar se todo mundo que tá vendo esse vídeo deixar um like aí embaixo! É isso aí, galera! Então explode o like, se inscreve no canal e ativa o sininho se não for inscrito! E partiu para o modo Minecraft aqui no PKGD! Bem-vindo, querinha, ao Minecraft do PKGD! Uau! Caraca, a Noylan é muito grande! É bem Minecraft mesmo! Eu disse pra você, tá vendo o som, mano? Caraca, que da hora! E tem até creepers ali e uns negócios estranhos aqui dentro da água! Tem! Esse mundo é completo e muito parecido com o do Minecraft, mas agora a gente precisa encontrar a passagem secreta pra um lugar! É! Passagem secreta? Tem passagem secreta aqui? Tem, mano! A gente vai ter que passar bem atrás do creeper! Então toma cuidado aí, viu? É, porque senão ele explode, né? É, ele explode mesmo! Então passa correndo antes dele explodir! Tá, mano! Mas peraí! Você falou que a gente ia ficar quadradão e eu não tô quadrado ainda! E além disso, onde é que tá pra gente fazer picareta, espada, crafting table? Onde é que tem? Calma, né, mano? Porque a gente ainda não tá 100% quadrado! Mas, gente, você já conseguiu ver que algumas coisas ficaram quadradas, né? Nossa, é! O mundo inteiro aqui é quadrado, cara! Olha o tanto de quadrado que tem por aqui, mano! É muito da hora! Tipo, eu tô me sentindo realmente no Minecraft! É, então me segue aqui que você vai ver! Ai, mano! É ali em cima! O quê? Mano, tem um lugar aqui em cima! Onde é que você tá? Eu tô no topo topudo, perto da árvore! Peraí, eu vou subir no topo topudo! A gente tem que dar um jeito de acessar a caverna secreta que tem aqui dentro! A caverna secreta? Eu acho que é esse lugar que eu tô! É sério? Aqui, ó! Sabe aqui, mano! Mas como é que você subiu aí? Ué, é por aí onde você tá! Só que tem que pular alto, né, Noil? Ah, boa! É aqui mesmo, mano! Tem que descer aí! O quê? Desce você primeiro! Tá bom! Eu não tenho medo mesmo! Ah, se você não tá com medo, é porque tá seguro de verdade! Caraca, mano! A gente tem que ir a beber pra descer aqui! É lugar secreto mesmo, hein! Mas pelo menos tá dando certo, mano! Tô aqui quase no final já! Tem lava, Noiland! Sim! Toma cuidado com a lava! Mas a gente já chegou! Aqui! É o lado de dentro da caverna do Minecraft! É tipo uma ravina! Ah, é igual aquelas cavernas que tem lá! Mano, olha só pra isso! Que lugar legal, Noiland! Você gostou mesmo? Caraca, eu gostei! E olha só! Tem um acampamento aqui! Parece que tinha alguém aqui, cara! É, e alguém que fez uma fogueira, né? Meu Deus, mano! Eu tô abismado com esse negócio, cara! O que tá acontecendo aqui? Tá! É... Então eu acho que agora a gente só tem que... Fazer o quê? Cadê o modo do Minecraft no PKXD? Espera! Quando você mesmo esperar, ele vai chegar! Ah, tá bom, mano! Você se desce... Que isso, Noiland! Que lugar é esse? Viu aí, mano! Funcionou! Meu Deus do céu! Eu tô... A gente tá no Minecraft! Só que dentro do PKXD? É, eu acho que a gente tá dentro do PKXD, só que no Minecraft! Eu não sei! Eu sei que você tá quadrado! Meu Deus, você também tá quadrado! Ih, cadê suas calças, Noiland? Pera aí! Por que minhas calças não vieram pro jogo? Eu acho que é porque aqui no Minecraft você sempre usou cuequinha, mano! Ah, não! Eu sou pra ficar de cuequinha! Eu não quero ficar, não! Eu quero voltar! Caraca! A gente tava numa caverna no PKXD! Ih, mano! Será que a gente tá no mundo do Minecraft? Meu Deus do céu! A gente tá no mundo do Minecraft mesmo! Ai, que legal, mano! Esse mundo é muito mais legal do que o PKXD! É, só tem um problema, mano! Como é que a gente vai sair daqui? Ah... Daqui da caverna ou do Minecraft? Da caverna... É... É verdade! Como aí? Como é que a gente sai do Minecraft? Ah, é... Tem um X ali em cima! É só clicar lá! Não, Noiland! Eu não tô falando disso! A gente tem que voltar pro PKXD em algum momento, né? Ou você vai querer ficar aqui no Minecraft pra sempre! Ah... É verdade! É melhor a gente voltar! É, então! Vamos voltar! Como é que a gente faz? Ah, a gente tem que vir pelo portal que a gente veio! O portal que a gente veio? Mas não tinha nenhum portal lá embaixo! Então a gente tem que construir um portal pra voltar pro PKXD agora! Como assim, cara? Que história é essa, mano? Não, você tá tirando... Calma aí! Calma aí! Quer dizer que você fala pra mim pra gente vir pro modo do Minecraft no PKXD? E você não sabe voltar pra casa? É... Mais ou menos! Como é que constrói esse portal, Noiland? Mano, eu tô tomando veneno! Cuidado! Você pegou as bagas vermelhas! Quê? Eu tô envenenado, Noiland! Tem que tomar cuidado, mano! Não pode chegar perto delas não, senão ela dá dano mesmo! Bom, mas meu coração não tá caindo! Eu acho que como a gente veio do Minecraft, mano... A gente não deve tomar tanto dano! Deve estar na dificuldade mais básica aqui do Minecraft! Quer dizer, como a gente veio do PKXD! A gente tem que fazer um portal pra voltar pro mundo do PKXD! Falando em portal... Olha só isso aqui! Olha só, mano! Deve ser por esse portal que a gente veio! Ele tá muito perto da caverna! Ah, é verdade! Tem um baú aqui! Deixa eu ver o que tem! Ah, tem vários itens! Mas parece que tem uma enxada! Sei lá, mano! Pega aqui algumas coisas, ó! Toma! Pega algumas melancias e eu vou colocar esse peitoral e esse capacete! Olha que da hora, mano! Ela parece a armadura da de mim, né? É verdade! Lembra bastante! Tá, Nala! Então a gente tem que conseguir completar esse portal aqui pra poder voltar lá pro PKXD! Mas, ó! Aqui tem... Tá faltando uma, duas, três, quatro obsidians! Quatro não! Tá faltando três! Três? Ah, é verdade! Faltam só duas agora! Ó, tem uma aqui do lado! Então falta só uma! Mas a gente tem que pegar essa obsidian! Pra pegar ela, a gente precisa de uma picareta de ferro, de diamante, né? Ah, a gente vai ter que construir uma picareta de diamante! É! Eu acho que naquela caverna que a gente tava tinha ferro, mano! Então é melhor a gente começar por lá! E, ó! Vamos logo, porque tá de noite, mano! Beleza, mano! Já fiz a crafting table aqui! Eu vou fazer uma picaretinha rapidinho, beleza? Beleza! Pode fazer, eu deixo! Já fiz aqui, galera! E agora vamos pegar bastante ferro, Nala! É melhor fazer a picareta de pedra primeiro, né? É, eu tô fazendo antes de pedra! Tá, beleza! Deixa eu pegar aqui e fazer de pedra já! Mano, eu tô com medo, porque o meu jogo tá meio escuro! Eu tô com medo de aparecer um zumbi, um aranha! Sabe que eu tenho medo de aranha, né? Eu sei, Nala! Eu sei, mano! Você acha que tá na qual dificulte? Eu acho que deve tá no fácil até agora, viu, mano? Porque não apareceu o monstro ainda! É, Nala! Mas eu acho que essa dificuldade deve tá prestes a mudar, mano! Porque eu não sei não! Eu tô com mal pressentimento, viu? Ah! A gente vai saber quando mudar a dificuldade, quando a gente começar a sentir fome ou não! Porque se ficar no fácil, aí a gente sente pouca fome! Se ficar difícil, é muita fome! E sabe por quê? Eu acho que a gente tá normal ainda, porque eu tô envenenado e não tô perdendo dano! Ah! Isso é muito bom! É, é muito bom mesmo! Mas beleza, mano! Vamos seguir aqui, então! Ah! E... E você já pegou coisa suficiente? Eu peguei bastante ferro, mas eu peguei só seis ferros, né, mano? Tá bom, tá bom! Vamos descendo procurar diamante agora! Pera! Ah! Meu Deus do céu! Um monte de gravel caiu em mim! Eu tô pegando umas lenhas, mano, pra gente conseguir assar os ferros! Ah! Isso é bom mesmo! Isso é bom mesmo! Pega aí um carvãozinho! Sei lá! Qualquer coisa! Ô, Noel! Deixa eu te falar um negócio! O que foi? Vai tentando procurar diamante aí, que eu vou tentar fazer aqui... Vou fazer a lenhadeira... Como é que chama? Fornalha? Fornalha? Nossa! Mas você tá noob mesmo, hein! Ah! Cadê minha crafting table? Você pegou? Ah! Tá comigo! Eu me trouxe aqui pra baixo! Ô, Noel! Isso você me quebra, hein! Pronto! Coloquei ela aí, ó! Tá! Vou usar aqui! Agora vamos fazer fornalha! Eu derrouvei a crafting table! E agora, Noel? É só esperar, né? É só esperar, mano! Eu tô ainda na camada 40 e poucas, então quando eu chegar na 10 vai ter diamante! Eu vou descer até lá, hein! Tá, Noel! Os ferros já estão prontos, mano! Já tá tudo prontinho aqui! Você acha melhor eu craftar o quê? Duas picareiras de ferro? Faz só uma picareira de ferro e uma espada de ferro! E desce aqui agora! Tá, Noel! Só tem um problema! Eu tô sem madeira, mano! Vou ter que pegar mais madeira pra fazer graveto! Então faz aqui embaixo! Eu tenho madeira aqui! Vem! Ah! Pera aí, mano! Agora eu já tô pegando aqui já! Ai, meu Jesus amado! Que menino enrolado! Olha, vai lá! Eu não sou o cara do Minecraft! Eu sou o cara do Pikachu! Eu tô ficando com fome, né? Que isso quer dizer que a dificuldade aumentou! Ah! Quer dizer que eu vou levar dentro também? Porque eu tenho tento matar o Creep com a picareta! Cara, você não acredita! Eu tinha madeira no meu inventário! Ai, meu Deus! Você tá noobia aqui, né? Mãe do céu! Ô! Mas agora que eu tô parando pra pensar! Eu encontrei ouro! Quem sabe se eu não vou encontrar aqui agora, sabe o quê? O quê? Um diamante! Porque tem lava e redstone! E perto da lava e da redstone tem diamante! E é na camada certinha do diamante, mano! É aqui! Pode vir! Tá, Noela! Eu tô descendo aí, mano! Só que eu tô pegando uns fés aqui só pra garantir, tá ligado? Ah! Tô ligado! Tô ligado! Tem mod aí embaixo? Mano, eu acabei de matar um Creeper! Um Creeper? Você matou um Creeper e nem me chamou pra ter essa aventura? Ah! Porque eu falei pra você trazer a espada! Você não trouxe? Tá, Noela! Aqui tem a lava! Então deve ter obsidia por aqui, né? Sim! Com certeza! Não, obsidia não! Deve ter diamante! Mas obsidia também deve ter! Ah, Noela! Na moral, mano! Eu já tô enchendo o saco isso aqui! Eu não aguento mais cavocar, cavucar! É isso que é tão legal no Minecraft! Creeper! Eita! Que lugar é esse? Mano, mano! Tem uma ravina aqui! Olha só o tanto de obsidia! Tá vendo? Ah! Finalmente! Obsidia! Agora! Ah, mano! Mas a gente precisa de diamante ainda pra fazer a picareta! Mano, mas numa ravina com certeza tem diamante, né? Ah, tem? É certeza que eu luto? Lógico que tem! Eu nunca vi uma ravina sem diamante na minha vida! Ah, mas essa pode ser a primeira! Sempre tem uma primeira vez! Ah, não! Eu não gosto de primeira vez! Ah, Noela! Eu não sei não, hein, mano! Calma! E se fosse a primeira vez pra você ficar milionário? Ah, aí! Aí! Beleza! Aí eu queria ficar milionário! Tá! Achei ouro só! Mas ouro não serve pra nada nesse Minecraft! É! Não serve aí não! Dá pra fazer maçã dourada! Noela não tem diamante aqui, mano! É nosso fim! A gente tá preso pra sempre no Minecraft, galera! Acabou! Não, tamo não! Ah! Caramba! Aí, meu Deus! Calma! Eu pensei que ia cair, mas eu não caí não! Deu certo! Mano, ó! Tô vindo aqui na frente! Eu acho que aqui em frente deve ter algo! Caraca, mano! Eu tô se sentindo uma coisa legal! Aqui no Minecraft, mano, você é o esperto e eu sou o bobão! Já percebeu? Ah, isso eu gosto bastante! Mano, aqui tem! Meu Deus! Cadê você, Mano? Onde é que você tá? Eu te perdi! Eu entendo! Olha só! Tem quatro aqui! Tem quatro! Tem quatro! Tá! Eu tô vendo você aí, mano! Como é que você entrou aí dentro? Ah! Aqui! Mano, é só fazer o caminho! Aqui, ó! Boa! Cadê? 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 Mas eu não tenho picareta! Pega! 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 Eu tenho! Eu tenho! Boa, mano! Um! Dois! Pega! Vai na lava! Três! Boa! Pega mais um! Pra quê? Pelo! Só pega! Vai que a gente precisa! Ah! Beleza! Peguei! Bora! 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 Que eu tô com fome, mano! Eu quero voltar pro Minecraft antes que dê fome! Eu também! Pro PK-XD, né? É! Pro PK-XD! Porque lá tem um bug no infinito! Eu já tô ficando maluco! Bora! Bora lá! Bora eu pegar aquela obsidian! Vamos! Vamos! Tá logo aqui, ó! Vem cá! Cadê? 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 Aí! Beleza! Beleza! Cerca aí pra mim, hein! Mano, vou pegar várias obsidian aqui! Só pra ter certeza, né, mano? É lógico, né, mano? Por favor, né? A gente vai precisar de várias! São só duas, mas pega três pra garantir! Tá bom, beleza, mano! E é o seguinte, cara! A obsidian mesmo, com uma picarela de diamante, demora um tempão pra conseguir pegar ela, né? É, ainda mais seu amigo faz isso! Não! Para com isso! Tô na lava! Oi, Noila! Olha que eu te mato, hein! Como é que você voltou pra cá? Eu dei TP! Peraí, Noila! Você tá no criativo? Não tô no criativo! Não precisa estar no criativo pra dar teleporte, né, bobo? Não precisa? Lógico que não! E você é muito noob mesmo no Minecraft, hein, Kira? Mano, você tem certeza que você não tá no criativo? Porque se você tivesse no criativo ia ser engraçado, né? Você e a gente ia ter feito tudo isso daqui pra nada! Ia mesmo, né? Ia mesmo! Mas você acha que se eu tivesse no criativo, eu poderia fazer isso com você? O que você fez, Noila? Eu te bati! Ah, é verdade! Você não tá no criativo, então! Ainda bem, mano! Se não, eu ia acabar com você! Ah, pois é, pois é, pois é! Tá, mano, termina logo! Tá, beleza, mano! Tô terminando, tô terminando! Vou pegar! Boa! Já era, Noila! Bora voltar, mano! Bora voltar! Noila, meu Deus, mano! Eu tô com dois corações só! Eu tenho que ser rápido! Aqui, ó! Toma cuidado com esses blocos de lava aqui! Eles podem te dar dano! E se você morrer antes de ir pro jogo, vai ser triste, hein? Não, não, não! Eu não vou fazer isso, não! Tá, é... Eu preciso daqui colocar uma aqui e uma aqui! E agora é só ligar o portal, né, Noila? Liga, liga, liga! Boa! Meu Deus do céu! Tá! Você tem certeza que esse portal leva de volta pro PK-XD, né? Não tenho, mas vamos entrar pra descobrir! Ah, meu Deus do céu, galera! É nossa única esperança! Eu vou deixar todos os meus itens aqui, só pra ter certeza, Noila, que eu não vou levar nada pra lá e que eu vou voltar pro PK-XD! É, o Noila já ficou! Eu já vi, Liqueira! E aí, Noila, como é que tá aí desse lado? Acabou o meu contato com ele, galera! Acho que é melhor eu ir nessa! Ah, tomara que dê certo! Ai! Deu certo, Noila! E aí, mano! Nossa, achei que você ia ficar por lá mesmo! Já tava até fazendo a divisão da Kirin Space aqui com o Fidelis! Não, não, não! Eu tava tirando meus itens de inventário, só que eu fiquei desesperado porque você veio na frente e eu quis vir logo! Mas ainda bem, mano! A gente voltou no PK-XD e eu não tô com nenhum item de lá! Tá tudo sob controle, né? Ah, é... Você não trouxe nada de lá? Nada, nadinha! Ah, eu trouxe! O que que você trouxe? Mano, eu trouxe uma espada! Para de ser mentiroso! A espada tem aqui no PK-XD! Mas, Noila, vamos dar o fora desse ma... Sai com esse negócio pra lá, ô! Vamos logo, dar o fora daqui! É, antes que a gente vá pra aquele mundo de novo, lá eu não sei nada! Lá eu não sou pro! Vamos embora, vamos embora! Nubi, nubi, nubi! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!